Em Belém, capital do Pará, uma mãe deu à luz a um bebê que assustou até mesmo a equipe médica que participou do parto. Antes de continuar, por favor, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber os novos vídeos todos os dias. O peso normal de um bebê recém-nascido está em torno de 2,5 kg a 3,9 kg. Acima de 4 kg, a criança já é tratada como um bebê gigue, um recém-nascido cujo peso de nascimento é superior ao de 90% dos recém-nascidos com a mesma idade gestacional. A causa do crescimento, além do padrão, deve ser investigada. Stephanie Araújo, evangelista, veio ao mundo pesando 7 kg e medindo 61 cm. E é a primeira filha do casal de agricultores, Ancilene do Espírito Santo Araújo e Paulo César Santana Evangelista. Ela é um dos maiores bebês já registrados no Brasil. O nascimento aconteceu no dia 15 de novembro de 2021, após 9 meses de gestação. Por causa do alto peso, o parto foi cansativo para a bebê, que ainda corria risco de hipoglicemia. Ela está internada na unidade de cuidados intermediários do hospital e seu estado de saúde é estável. Muito grande, Stephanie não coube no isotel, estrutura onde os recém-nascidos são colocados nas UTIs e precisou ser transferida para uma cama pediátrica. A mãe de Stephanie fez apenas uma consulta médica antes de dar à luz à menina. Segundo nota publicada no site da Santa Casa do Pará, ela desenvolveu diabetes gestacional. As mães que têm diabetes gestacional dão à luz crianças muito grandes. Normalmente são bebês maiores que 4 kg e não tão grandes quanto a nossa Stephanie, que surpreendeu pelo peso que nasceu. Uma das prováveis causas da Stephanie ter nascido tão grande foi a diabetes gestacional da mãe, explicou a médica pediatra neonatologista da Fundação Santa Casa Olívia Mota. Em conversa com a equipe da Santa Casa do Pará, o pai de Stephanie contou que quase todas as roupas compradas para a filha foram perdidas, já que não servem em uma bebê de 7 kg. Não deu nela pelo tamanho. Agora estamos sem as roupas ideais para nossa filha. Temos que fazer um novo enxoval que atenda ao seu tamanho, contou Paulo César Santana Evangelista. Felizes com a chegada de Stephanie, a família aguarda que ela seja liberada para ir para casa em Acará, no interior do Pará. A comunidade de Igarapé, Mocoãozinho, fez uma corrente de orações pela saúde da menina que ainda não tem previsão de alta. Ficamos por aqui torcendo pela saúde da pequena, que ela consiga ir o quanto antes para casa. Obrigado por estar conosco, até mais.